A CIDADE NO BRASIL Lembra-te! Estão acima de velocidade! Vem aqui! Estou no lado, por favor! Cuidado! 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 Tchau, tchau! 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 Não! Nicotinho! Atença! Não vai, cuidado! Ele é de ajudar! Não, vai sair! Estou bem a passar! Desconcente! Ah, este foi o último. Estive melhor? Demora mais tempo. Não interessa se só disparas uma vez. Mostra-me controlo.